A gente acredita que acesso a paixão, acesso a uma vida positiva, a você fazer o que você gosta de fazer, isso está na base de uma vida produtiva para as crianças ao redor do mundo. A missão da Lofutebol é de partenhar com e empoderar comunidades subterrâneas para construir fios de fios de fios onde as crianças não têm lugares seguros para jogar. O Lofutebol é envolvido o que é o povo. A municipalidade aporta, pais de família trabalham, todos os maestros trabalham, todos, e esta cancha já é um patrimônio, já é do povo. Eu gosto muito porque tem que trabalhar em equipe para poder ganhar. A nós nos dava medo porque corríamos por todos lados, até algumas vezes corríamos para trás e não mirávamos os carros, neném. É melhor na cancha. Por que é melhor? Porque não há carros. A quadra é um ponto de partida, a quadra é uma plataforma para novas conquistas. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente vai e segue buscando. O futebol é um catalizador. Por exemplo, se fez um muelle, se está fazendo um edificio, outro edificio ao frente, se estão fazendo jardines ao redor da cancha. Isso faz e transforma muitas situações. Isso é o mais incrível. A importância de ter esse espaço de volta é porque a gente vai poder ver todos os dias as nossas crianças brincando, se divertindo, aprendendo algo, todos os dias, onde as pessoas estiverem indo para o trabalho, as pessoas que estiverem indo para a escola. Vamos estar vendo a nossa comunidade se desenvolvendo, entendeu? Vamos vendo as nossas crianças brincar, vamos ver flores no caminho, que antes aqui tinha lixo. A comunidade se empenhou, aderiu, o que já era um desejo deles, né? É isso que faz a comunidade, essa força. São pessoas se juntando em prol de alguma coisa que é deles mesmo, né, cara? Esse projeto foi como se fosse uma nova história para a comunidade da Vázia Fria. Pessoas que não acreditavam no seu potencial, passaram a acreditar. Foram descobertos talentos dentro da comunidade e parcerias comunitárias que fortalecem toda a comunidade e todo esse processo desse projeto. O futebol, ele transforma trevas em luz, mortos em vida, né, tristeza em alegrias. E vocês estão vendo aqui, ó, para o povo, isso aqui é o marco. Isso aqui vai ser eterno. Morre o homem, fica a história, fica o trabalho, né? Música 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 Música